Fala galera, quem fala é o Juba trazendo pra vocês mais um vídeo Diablo 4 Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um post oficial da Blizzard mostrando mais informações sobre Diablo 4 Vamos falar sobre pontos de habilidade, árvore de talentos, runas, masmorras e muito mais, confere aqui comigo Antes preciso pedir pra vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Além de você me ajudar muito, você ajuda a comunidade BR pra gente fortalecer ela Se inscrevendo no canal você passa a receber muito conteúdo de Diablo 3, Diablo 4, Lost Ark e outros games que eu vou passar a postar Então vale muito a pena você se inscrever Também peço pra você deixar o like se você acha que esse conteúdo tá adequado e tudo mais Deixa um comentário pra mim e eu sempre respondo, é uma forma de eu entender como que esse vídeo tá, se ele tá bom ou não Se você quiser aparece nas lives, eu faço live normalmente na sexta e no sábado aqui no canal do Youtube Você tá mega convidado, a live é muito engraçada, é sobre Diablo 3 Bora lá então Bom, então eu tô aqui no post, né, oficial da Blizzard Visão geral de recursos de Diablo 4 Vamos falar então um pouquinho sobre o post em si, tá Eu vou deixar na descrição se você quiser conferir Eu vou ir passando os tópicos aqui e vou fazendo os meus comentários, ok Bom, a primeira parte eles falam sobre as classes de Diablo 4, né Então, parte do Bárbaro aqui Guerreiros brutais com imensa força física, os Bárbaros se movimentam continuamente pelo campo de batalha Causando dano pesado e fazendo uso de diversas armas poderosas com facilidade Então, a Blizzard lançou um sistema de arsenal, onde os Bárbaros podem alternar entre diferentes tipos de armas Isso quer dizer que o Bárbaro vai ser capaz de carregar um total de 4 armas Alternando entre elas a qualquer momento de maneira dinâmica Ou seja, pela demo, dependendo da habilidade que o Bárbaro vai usar Ele vai atacar com uma arma de uma mão, depois com uma de duas mãos e assim vai Achei bem interessante isso pro Bárbaro Então, ele vai poder usar até 4 tipos de armas diferentes e usando skills diferentes A Maga Eles falaram também um pouquinho sobre a Maga Fazendo uso de poderes e forças elementais A Maga tem um estoque completíssimo de magias de todos os tipos Essa heroína tem constituição frágil, mas destrutiva Ela utiliza fogo, gelo e eletricidade O básico dos elementos Tem uma nova mecânica de congelamento também Quanto mais dano gélido você causar com seus ataques Mais inimigos serão desacelerados, congelados e por fim eles vão ser estilhaçados Ou seja, na demo ficou claro que conforme você vai dando mais dano gélido nos inimigos Mais inimigos vão recebendo esse poder de dano gélido Também achei bem interessante a Maga Chegamos no Druida O mestre da metamorfose faz seu retorno triunfar ao santuário Essa aqui é uma classe bem nostálgica do Diabo 2 E ela está de volta Alternando com facilidade entre a forma humana, lobo e urso O Druida comanda os poderes mágicos da terra e da tempestade impecavelmente Então o Druida ele apresentou uma novidade chamada de Cataclisma A magia de tempestade perdura no campo de batalha Então é possível gerar torrentes de relâmpago, vento e chuva Muito interessante Se você viu alguns outros vídeos que eu fiz de Diablo 4 Você vai ver essa magia acontecendo no campo de batalha bem bacana Chegamos aqui em algo extremamente nostálgico Para todas as pessoas que jogaram Diablo 2 Pontos de habilidade e árvore de talentos Então muito bacana isso daqui Muito presente no Diablo 2 Isso volta ao D4 Isso permite que haja uma diversidade muito maior de heróis Porque conforme você vai gastando os pontos aqui O teu herói vai ganhando características O que mais ou menos pode tornar ele único Não diria único, mas a diversidade vai ser bem maior aqui Essa é a intenção para isso que é lançado Os pontos de habilidade são obtidos ao aumentar de nível E ao encontrar tomos raros espalhados pelo mundo É o que a Blizzard diz Você pode gastar seus pontos de habilidade à medida que os acumula Você também pode dividir entre muitas habilidades e multi habilidades Atribui-los às suas habilidades favoritas Ou simplesmente guardar para você desbloquear posteriormente Lembrando aqui que quanto mais você avança na árvore de talentos Teoricamente as suas opções são mais poderosas Aqui você tem que escolher com sabedoria Você pode ver que por exemplo Para você chegar a determinado nível Por exemplo aqui Você tem que comprar 5 pontos Quando você comprou os 5 pontos aqui Aí você passa para o resto da ramificação da árvore Então quem jogou Diablo 2 lembra muito bem Que você tinha que escolher com muita sabedoria isso aqui Porque era muito difícil depois de você retornar Tenho quase 100% de certeza que você não conseguia retornar Inclusive pontos que você já tinha gastado Então você vai ter que escolher com sabedoria E claro, é melhor você escolher uma linha racional Para deixar o teu personagem o mais forte possível Numa linha por exemplo elemental O detalhe de cada compra Você só passa para o próximo nível Conforme você vai comprando os níveis anteriores Muito legal isso aqui também Acho que isso aqui vai dar uma mecânica muito diferenciada Chegamos aqui em mundo aberto de jogabilidade Multijogador Então aqui Diferente dos outros games da série O mundo de Diablo 4 será totalmente aberto É o que diz a Blizzard Ou seja, será possível explorar qualquer uma das 5 regiões distintas Em qualquer ordem E a qualquer momento Sem interrupções Diversos eventos públicos Compartilhados entre jogadores e pontos de interesse nas cidades Que funcionam como centros sociais O mundo de Diablo 4 será menos solitário Aqui você vai poder escolher Você vai poder jogar no mundo aberto Jogando com outras pessoas Ou você vai poder fazer a campanha Então não importa se você prefere formar equipes ou aventurar sozinho Você vai poder escolher o que você quer fazer Na campanha você vai poder jogar acompanhando a história completa No seu próprio ritmo Ou junto com os seus amigos O progresso do jogo será regulado pelo líder do grupo Para evitar dúvidas sobre o que já foi feito e o que resta fazer Embora a maior parte do jogo do mundo seja aberto a qualquer jogador Alguns locais de cada região são exclusivos da campanha Então é mundo aberto com algumas regiões exclusivas para a campanha Você pode encontrar outro grupo de aventureiros passando pela área Ou por exemplo encontrar um chefe de mundo Que outros jogadores que estiverem por ali Vão enfrentar E daí você vai decidir se você vai querer enfrentar Ou se você vai querer pular Ok? Bom, a gente chega agora aqui nas regiões Que daí eu vou deixar para vocês lerem e olharem Eu já fiz um vídeo exemplificando e mostrando isso daqui Essa parte aqui eu já falei de jogar solo ou em grupo Chegamos numa outra parte muito importante aqui Que são as masmorras Então, segundo a Blizzard aqui As masmorras vai ser uma experiência separada e episódica As masmorras, como era esperado, necessitam de grupo Então, são até 4 pessoas E logicamente elas vão te dar prêmios melhores Então as masmorras elas não são eventos aleatórios É algo combinado e você pode jogar só em até 4 pessoas Eu imaginei que a Blizzard fosse lançar uma masmorra Onde tivesse bastante gente Mas não, são só até 4 Os ambientes das masmorras poderão ser internos ou externos Misturar diferentes terrenos e pisos A exploração é ininterrupta Sem tela de carregamento Isso aqui é interessante Parece que a Blizzard vai usar aqui um carregamento inicial E daí depois não tem mais tela de carregamento Outra novidade são os objetivos de masmorra Conforme você vai completando Eles, a masmorra atualiza as metas E os objetivos ficam mais difíceis e são apresentados Nós vamos ter que testar isso pra ver como é que ficou, né? Eles também falam que há centenas de masmorras em inúmeros eventos Bastante interessante Estamos envolvendo masmorras para a fase final do jogo Baseado em 3 princípios Variedade, profundidade estratégica e agência do jogador Então isso aqui eles estão falando que está mais pro final do endgame Então é possível que a gente veja isso só mais próximo do lançamento O que isso quer dizer? Variedade, profundidade estratégica e agência do jogador É um novo sistema de masmorra ajustável Então você pode encontrar uma chave no mundo do santuário Que permite atualizar a masmorra existente Para uma versão especial de fase final Contiguldade maior, recompensas melhores e acessórios Isso aqui também vai ter que ser testado Mas isso aqui é muito interessante Você fez a masmorra uma vez Talvez você vai poder encontrar uma chave que modifica ela Para você jogá-la de novo Interessante, né? Bom, chegamos aqui em monstros do santuário Aqui, cada monstro vai fazer parte de uma família de monstros Os afogados é um exemplo, né? Os afogados são entidades aquáticas encontradas nas proximidades da costa de Skosglen Aí eu vou deixar a imagem para vocês olharem aí Dos afogados Eu achei bem interessante esse grupo de monstros Bom, chegamos aqui em acessórios restantes Não tem nada muito absurdo aqui, tá? Então o resumo eu deixo para vocês lerem Mas o resumo é Tem alguns afixos como incandescente que vai ser mantido Outras mecânicas também vão ser inseridas É o que eles falam aqui Chegamos em a chava e os chefes de mundo Aqui bastante interessante Se você viu outros vídeos meus do D4 ao gameplay Você viu que o D4 possui chefes de mundo Coisa que a gente vê muito em MMO e RPG aberto Mundo aberto Que é o caminho que o Diablo 4 está seguindo A chava foi o único que vimos Que é basicamente esse monstro aqui É necessário vários atletas para derrubar ela Isso aqui ficou muito claro Segundo a Blizzard Os chefes vão sofrer vertigem Que é o Stagger Que eles falam O que estuna o boss temporariamente Como é que isso funciona? Isso aqui O boss tem a barra de vida dele Ele vai ter uma barra de vida secundária Que é o Stagger Então conforme os heróis vão aplicando efeito de controle no boss O boss vai tomando esse Stagger E essa barra vai enchendo Quando ela chegar no final E ela encher completamente Aí ele vai poder tomar a vertigem E vai ficar stunada por um tempo Isso torna interessante a habilidade de controle Porque ela não vai dar o efeito na hora Ela vai levar um tempinho Mas depois que ela dá esse efeito Que encher a barra E é bem colaborativo O boss vai ficar com vertigem E daí ele vai parar provavelmente de usar Ataques medonhos e mortais Interessante né? Bom Isso aqui é de boss Chegamos na parte de itens Bom Aqui a Blizzard deixou bem claro Nós temos normal, mágico, raro Aí nós vamos ter o item lendário E o item de conjunto também A gente vai ter o ancestral e o mítico O que acontece? Itens lendários serão tão poderosos quanto os itens de conjunto ou mais Aqui é uma forma da Blizzard estar tentando valorizar Extremamente a parte de itens lendários Tornando eles tão efetivos quanto os de conjunto ou maiores Eu notei que a Blizzard está querendo dar um foco bem grande aos itens lendários Itens ancestrais serão regidos por um sistema que será aplicado às temporadas Ou seja, esse cara aqui ancestral Eles estão dizendo que isso aqui vai ser aplicado temporada Mas é só o que sabemos até agora Eles dizem que depois eles vão falar mais sobre isso Então interessante né? Itens míticos Eles serão tão poderosos que só será possível equipar um por vez Então você vai ter que escolher muito bem qual item mítico que você vai equipar Você vai poder ter um só Deve ser realmente muito poderoso esse item Optamos por simplificar a matemática Diz a Blizzard Ataque e defesa Ataque e defesa é o básico né? O primeiro aumenta o dano causado O segundo diminui o dano recebido Atributos mais complexos Como velocidade de ataque e redução de dano corpo a corpo Vão continuar a existir De alguma forma é para os sistemas ficarem mais simples Foi o que eu entendi da Blizzard Fazendo com que o jogador se preocupe mais com os atributos Que afetam a sua forma de jogar Do que propriamente esses afixos e essas questões mais complexas Alguns itens serão reforços para determinados talentos Você pode usar habilidades, talentos e itens para pronunciar determinada habilidade Isso que é interessante né? Então você vai poder fazer um combo enorme de coisas Para você ter aquela habilidade potencializada Você pode usar talento, item e determinada habilidade Isso aqui é bastante interessante Bom, o que mais? Eles falam aqui sobre poderes lendários Então poderes lendários alteram substancialmente o uso das habilidades Essa é a abordagem que escolhemos para o Diablo 4 Diz a Blizzard Habilidade de teleporte da maga para exemplificar Então basicamente aqui a maga a gente viu no gameplay né Um poder lendário pode aumentar sua defesa logo após um teleporte Esse é um tipo que tem no teleporte Outro poder pode aumentar seu dano por um breve período após usar o teleporte Ainda há um poder que zera o tempo de recarga do teleporte Mas a direção do movimento se torna aleatória e é um poder que adiciona uma explosão em dano em área Isso é para acontecer com todas as classes Ou seja, vai ter uma gama grande de possivelmente runas dos poderes lendários ou poderes lendários diferentes Que são aplicadas a uma habilidade E daí você vai escolher qual que, digamos assim, mais se adapta para aquilo que você quer fazer naquele momento Achei bastante interessante Isso é para acontecer com todas as classes E chegamos na última parte, mas não menos importante Que é realmente muito, muito legal Também é bem nostálgico do Diablo 2 Que é a parte de runas Quem jogou o Diablo 2 lembra disso E era extremamente, isso é extremamente nostálgico Aqui basicamente mais uma dimensão de personalização de equipamentos São dois tipos de runas tá Vou deixar a imagem das runas para vocês agora A gente tem runas de condição e runas de efeito Basicamente o que acontece Quando a runa de condição é satisfeita, a de efeito é ativada Basicamente a gente tem aí um exemplo de runas para vocês entenderem Basicamente aí a runa funciona assim A de condição, quando você congelar um inimigo ele vai ativar a próxima runa E a próxima, quando ativa, ela vai reduzir a recarga de uma das suas habilidades aleatoriamente em 15% E agora a gente vem para as perguntas frequentes aqui Que são interessantes da gente dar uma olhada O jogo terá função de troca? Sim, ainda estamos trabalhando nesses detalhes Mas sabemos que é uma função muito requisitada Queremos reintroduzir as trocas em algum nível Mas ao mesmo tempo preservar a experiência de pilhagem Ou seja, eles tiveram mais A gente teve uma experiência não tão boa com a casa de leilões Aqui eles estão falando que estão pensando como fazer O jogo terá clases? Sim, interessante O jogo terá um modo jogador, o famoso PVP? Jogador? Sim Algumas áreas do mundo oferecerão a opção de entrar em duelos Então é melhor ter cuidado nas suas aventuras Interessante Vamos ver como é que vai ficar esse PVP aqui Porque tem que ser muito bem balanceado O jogo terá temporada? Sim, as temporadas estão presentes Depois eles vão divulgar mais detalhes Onde entra o item ancestral O jogo terá hardcore? Sim Isso daqui é muito presente em todos os diablos Eles vão manter, que bom Diablo 4 será lançado para consoles? Estamos colaborando com nossas empresas parceiras Para levar Diablo 4 aos PCs e consoles Incluindo o Xbox One e PS4 Essas são as informações que eles podem divulgar E aqui eles falam se você está pensando em algum outro recurso e tal E eles terminam assim Entendemos que vocês têm muitas perguntas sobre a aparência e jogabilidade de Diablo 4 Estamos trabalhando muito na arte, na história, nos sistemas Ok O que divulgamos nesse final de semana é a visão geral de alto nível À medida que continuarmos a trabalhar nesse próximo Diablo é provável que muitos aspectos mudem E aqui uma parte muito final e importante Eles estão falando que Diablo ainda está em uma fase inicial de desenvolvimento Mas queríamos muito mostrar o que já fizemos até então Ainda não sabemos quando será a primeira versão ter acesso a público Mas eles vão fornecer atualizações trimestrais Sobre o jogo no site da comunidade de nossos fóruns Bom, isso aqui para mim quer dizer o seguinte Se eles vão fazer atualizações trimestrais Significa, na minha opinião, que a gente tem pelo menos Um ano para ser lançado o Diablo 4 No meu achismo Estamos em 2019 Eu imagino que no final de 2020 Mais ou menos, algo nesse sentido Talvez a gente tenha o Diablo 4 Mas é um achismo meu Galera, vou ficando por aqui Eu sou o Juba Nos vemos no próximo vídeo Ou numa próxima live Aquele abraço